Ô Troll, desde quando você gosta de pescar, hein? Eu não gosto de pescar, Jorge. Então por que estamos em um barco pescando, hein? Eu disse que eu não gostava de pescar, mas eu não me importo que outra pessoa pesque por mim. Além disso, se você pescar alguma coisa que vale a pena, eu vou levar o crédito, Jorge. Oh sim, claro, Troll. Isso é mesmo bem típico de você. Deixe de papo furado e pesque logo um peixe, Jorge. Você acha que os peixes vão morder a isca assim tão rápido, Troll? Claro que sim, Jorge. O poderoso Troll é quem está pescando. Você se esqueceu. Na verdade sou eu quem está pescando, Troll. Sim, mas você está pescando com a supervisão do poderoso Troll, o melhor pescador de todo o universo. Isso não conta em absolutamente nada, Troll. Claro que conta, Jorge. Ainda mais pelo fato de que vai ser o poderoso Troll quem vai levar o crédito pelos peixes que você pescar. Mas que porcaria é essa, hein, Jorge? O peixe que eu pesquei, Troll. O que tem isso, hein? Como é que o poderoso Troll vai impressionar os seres inferiores com um peixe do tamanho de uma formiga, hein? Foi o único peixe que eu consegui piscar. Eu sinto muito, Troll. Você não serve pra nada mesmo, hein, Jorge? Puta que pariu.